Rasga Mortália. No vídeo de hoje nós iremos aprender tudo sobre essa coruja lindíssima, também conhecida como Suindara, Coruja da Torre e Coruja de Igrejas. Está presente em todo o território nacional, inclusive está presente também em todos os continentes do planeta Terra. A Coruja Suindara, Rasga Mortália ou Coruja de Igreja é extremamente benéfica para nós seres humanos. Ela habita com muita facilidade em locais urbanos e tem hábito alimentar por roedores, ou seja, o rato de esgoto é uma refeição excelente para Suindara, então ela nos ajuda ao controle de pragas. Esse animal recebe o nome também de Coruja da Igreja pelo hábito de nidificar em torres, casas abandonadas e principalmente igrejas próximas aos sinos, inclusive. É uma espécie altamente especializada na caça. Localiza suas presas através da audição, pois possui dois discos faciais bem destacados em formato semelhante a um coração, que ajuda a levar o som até a entrada dos ouvidos externos. Como toda coruja, a Rasga Mortália ingere o alimento inteiro e no estômago há uma separação dos pelos, ossos e outras partes não digeríveis, A análise de pelotas feitas pelos biólogos possibilita a identificação do hábito alimentar desses animais. Inclusive, no interior de São Paulo foram analisados diversas pelotas de corujas e pôde-se identificar que esses animais mudam o hábito alimentar conforme a época do ano. No período de inverno, cerca de 90% das pelotas eram formatas de restos de roedores e 7% formados de gafanhotos. Já no verão, isso era o inverso. Além de insetos e roedores, as coruzas também estavam apanhando morcegos, pequenos marsupiais, anfíbios, répteis e outras aves. As fêmeas de Rasga Mortália podem pôr de 4 a 7 ovos que permanecem incubados num período de 32 dias. Os filhotes permanecem no ninho por aproximadamente 50 dias, quando então estão aptos para voar. Normalmente, eles não se separam de seus pais até os 3 meses de vida. De hábitos noturnos, essa coruja prefere presas vivas. Se perturbadas, balançam o corpo lateralmente. E se encurraladas, jogam-se a barriga para cima e enfrentam o perigo com as poderosas garras que lançam para frente. Se porventura você vê uma suindara voando no período de dia, pode ter certeza. Ela está se sentindo acuada e está fugindo de algum perigo. E agora, a famosa vocalização da Rasga Mortália. O grito que esses animais dão estão sempre envolvidos com lendas ou misticismos no interior do Brasil. Mas de fato, é uma vocalização muito bonita, forte, característica dessa espécie e inesquecível. Fiquem agora com o barulho da Rasga Mortália. Fiquem agora com o barulho da Rasga Mortália.